O presidente Michel Temer permanece internado aqui no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e se recupera bem da intervenção cirúrgica de pequeno pote a que foi submetido na tarde de quarta-feira para liberar a uretra, que apresentava uma estenose, que é um estreitamento do canal. Os médicos que coordenaram a equipe que realizou o procedimento deram uma entrevista coletiva no início da noite desta quinta-feira. O urologista Miguel Sruge explicou que foi feito um corte na uretra para que ela fosse liberada e em seguida colocada uma sonda com a qual o presidente Michel Temer deverá ficar pelas próximas três semanas para que o procedimento tenha um resultado melhor e mais duradouro. Pode andar, pode sair, pode trabalhar normalmente, porque na verdade ele não tem nenhuma incisão abdominal, nada muito agressivo feito em relação ao organismo. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular de Michel Temer, a decisão de manter o presidente internado por 48 horas foi tomada simplesmente para se ter um prazo de segurança. Ele toma remédios para deixar o sangue mais fino, que são chamados antiagregantes plaquetários, por causa da angioplastia, da desobstrução da coronária. Então esses remédios podem aumentar o risco de sangramento e não pode ficar sem essa medicação. Então por coerência, ele fez esse procedimento, colocou uma sonda, é mais para observar realmente sangramento sim ou não pós um procedimento cirúrgico. Uma questão de segurança. É um prazo de segurança, porque 24 horas poderia ter ido embora, porque ele está super bem, mas é sempre um prazo de segurança a mais justamente por causa dos remédios chamados antiagregantes plaquetários. O presidente é uma pessoa extremamente saudável. Agora são intercorrências que acontecem com qualquer um de nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.